Olá! Estou aqui com vocês, o seu nome é ofensadinho de muitas galas de galas de galas de caminhão, ó! Ela está cuidando desse burrito aqui! Dá um oi, Vlad! Dá um oi, 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 oi! Oi, garotinho! Nossa! E, bom, galera, eu estava aqui deitada, o colchão não está focando, eu não focou, eu estava aqui deitada, né? Eu estava aqui deitada olhando a novela. Se as mães lêem essa novela, coloquem aqui na descrição do vídeo, tá? Eu, deixa aqui nos comentários, tá? Galera, ó, eu não sei porque que a TV da sala tem que ligar todos os dias, né? Eu não sei se vocês... Quarto... Estou cansado... Eu e vocês ali hoje, eu não estou com flash. Mas, eu entendi agora, mas como a bateria do meu celular já está acabando, eu só vou gravar a minha rotina da noite. Né? Vai ser muito legal. Vou lá esco... Vou aqui escovar os meus dentes. Ó... Eu vou gravar bem pouquinho pra vocês, tá, galera? Por causa que já está acabando a bateria do meu celular. Estava 14% quando eu vi, agora eu não sei quanto é que está. Mas eu aposto que está 13%. Fis过 um... Фisótoca... Ufa, um..., Ta, tangible! Fisou do meu celular. Fisou do meu celular. Fisou do meu celular. Fisou, assis, Listeningada. Fisou do meu celular. O que é isso?